Ao todo, são 62 obras dos alunos do Liceu de Artes Cláudio Santoro, do município de Parintins. A ideia é proporcionar uma reflexão sobre o abstracionismo moderno a partir das formas geométricas. A exposição ficará em cartaz até setembro. O horário de visitação é de segunda a sábado, das 9 às 17 horas, e no domingo, das 9 às 14 horas. Raul Oliveira para a TV Assembleia.